Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Scenes. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí jovens, aqui é quem fala o TioSan e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online. E hoje eu trago aqui uma garota, a senhorita Juliana. Boa noite pessoal. Bom, a Ju hoje vai ajudar a gente aqui nas decklists com Greninja, não é isso mesmo? Sim. Cara, eu salvei isso com que nome, hein, Greninja? Greninja Turbo, foi isso? Eu acho que é isso, tá aí a lista da Ju. Olha só que mágico eu, o deck de Greninja Turbo eu tive a ideia genial de salvar como Greninja Turbo. Bom, tá aí. A gente tem aqui hoje o deck de Greninja, um deck muito simples e tudo mais, mas ele tem umas manhas assim que... Eu não queria gravar esse deck sem alguém que tá acostumado a jogar com esse deck. A ideia, primeiramente, né, era tipo assim, o Igor ficou me enrolando um tempão, então agora surgiu a Ju. Eu vi um post no Facebook da Ju falando, cara, eu manjo benzão de Greninja. Recomendaram ela, eu falei, ah, então vamos chamar a Juliana, cara. A Juliana, o senhor Ricardo Todd aí, né, autorizou a gente, tá tudo certo, né, Juliana? Não tem problema nenhum aqui, não. Não, não, ele tá de boa, tá com inveja porque ele não tá aqui gravando com a gente. Ah, que pena, que pena, Todd. Fica pra próxima, não tem problema. Bom, o deck é a mesma coisa da lista que o Igor usou há muito tempo atrás no League Cup, só que agora a Junta com essa lista é meio atualizada aí que o Todd arrumou pra ela e tudo mais, mas ela tá fazendo esse deck rodar. Tem algumas diferenças, o deck do Igor rodava com umas nove bolas aqui, o seu tá com seis, quatro mergulhos, duas repeat balls, o dele acho que eram três repeat balls e duas ultra balls. Acho que o dele também veio uma energia básica a menos de água, são apenas nove, o seu vão dez aqui no total com as três especiais, mas no geral é quase a mesma coisa. Aqui aposta muito no Silent Lab, né, e tudo mais. Também vamos com três faixas de escolha, que a gente vai com a Super Odds pra voltar. Bom, vamos explicar o deck aos poucos, né? Vamos lá. Começamos aqui com o Froakie, apesar da arte diferente, é o mesmo Froakie de sempre, uma energia de água pra bolha. Joga uma moeda, se der cara o Pokémon ativo do oponente tá paralisado. Ou seja, sim, você pode vencer a partida se você jogar cinquenta moedas e as cinquenta der em cara, você vence o seu oponente decaute. É uma opção, é válido. O nosso objetivo é trazer o mais rápido possível esse rapaz aqui, o Narutinho, né? O Narutinho que ele vem com duplicações de água e vai pegar todos os Froakie que tiver no seu deck e colocar no banco. E assim você começa a aceleração de Greninja. Eu nunca entendi muito bem esse deck, não, Juliana. Na minha cabeça é tipo, põe dois Greninja Turbo em campo e você ganha. É quase o Exódia. É tipo bater de Exódia na mesa. Não, é fácil. Pra mim é isso, tipo, no mais... Tem umas técnicas. Em cada gameplay tem só técnica, entendeu? Uhum. Então, beleza. Vamos lá. Com uma energia incolor, a gente dá o Costura Sombria, bate 40, o oponente não pode usar a habilidade no próximo turno. Ou se a gente precisar colocar um dano a mais na mesa, a gente vai com o corte do Luar, que com uma energia bate 60. E se a gente voltar a energia que tiver ligada ele pra mão, a gente bate 80 de dano. Bate 20 a mais de dano. E a gente tem o nosso rapaz aqui, o Greninja Turbo, que é o cara que vai desestabilizar, é o cara que vai deixar esse deck bom. Que deixa muitas pessoas com raiva. Com muita raiva. Eu, particularmente, não gosto muito dessa carta, apesar de... Eu fico assim, cara, por quê? Eu tinha tudo pra ser um jogador de Greninja, pra gostar do deck de Greninja e tal. Os ninjas, os negócios da multiplicação, os negócios de jogar shuriken, eu sou mó naruteiro, sabe? Mas não, tipo, simplesmente não me pegou. Não me fisgou, não. Mas tá bom, a gente tá aqui... Ah, mas é tão gostoso dar 60 de dano em qualquer Pokémon, né? Pois é. Que é o que faz a habilidade desse garoto aí, né? Você descarta uma energia de água da sua mão, e essa energia de água vai virar uma estrelinha aí, que você joga 60 de dano em cima de qualquer Pokémon do seu oponente. E você pode usar quantas dessas você quiser, só que ele tem que estar ativo. Então você usou de um, se você tiver dois, você joga duas estrelas, se tiver três, joga três estrelas, e aí não é possível. Aí você já ganhou há muito tempo. Não, você pode só jogar duas vezes. É verdade, só pode jogar duas vezes por conta da estratégia do deck, né? Porque a gente não tem um switch aqui. É o ativo... Aí você recua... Aí você recua e bate de novo. Só pode recuar uma vez, né? Mas, teoricamente, a gente poderia usar três habilidades. É porque a estrutura do deck em si não deixa a gente fazer isso, né? Isso. Não tem como a gente... Não tem switch aqui, não tem olímpia, não tem nada. Então o máximo mesmo de habilidade por turno é duas. Certinha a Juliana aí, já corrigindo logo de início. Repite, boa. A gente vai pegar um Pokémon que já esteja em campo do deck e colocar na mão. Nós temos quatro bolas de mergulho, busca os Pokémon de água do deck e traz aí pra mão também. Explorador OVS vai reaproveitar os nossos apoiadores. Nós vamos com dois martelos avançados. Simplesmente o que é o meta, tem a tá cheia de energia especial e a gente pode quebrá-las. E por que não? Então vamos quebrá-las. Sim, desse doai. Basicamente. E vamos com uma combinação de duas super bastão. O que me entrega desse deck é que fora o Pescador, não tem outra coisa pra voltar as energias da pilha de descarte, né? Não, porque não tem necessidade. Não tem? Não. Porque a partir do momento você... O ataque do Greninja já faz com que você volte a energia pra mão. Então o Pescador é mais que quando você usa o ataque do Break. Joga a energia fora. Certo. É, que é o que eu quero chegar lá, não é não? Pra vencer, eu não tenho que pôr dois Break em campo e ganhar. Não é assim? Eu tipo, bato na mesa e falo, ganhei. Baixo o segundo Break. Não, não é assim não. Leva um tempo. Tá bom. Então vamos lá. Então com as duas super odds, então aparentemente é suficiente pra voltar a combinação dos pokémons e energia que eu estiver precisando. Vamos com dois ventiladores de campo. Vai descartar uma combinação de até duas ferramentas em campo e estádio. Vamos lá. Aqui a gente tem três laboratórios de silêncio. Nenhum pokémon básico vai poder usar a habilidade. Então a gente tenta atrapalhar o jogo do nosso oponente e não atrapalha em nada o nosso. Basicamente isso. E esse estágio atualmente está servindo pra parar a Giratina, né? Aquela base. Sim. Muitas pessoas estão colocando nos decks pra parar os Break. É, o objetivo daquela Giratina basicamente é parar meio que o Greninja Break mesmo, né? Uhum. Mas eu não tinha visto tanto uso, mas tudo bem. Você está usando, com certeza para e para tudo, né? Para todos os bases. Vai parar Rokeiro. Vai parar Tapulele. Vai parar Shimey X. Para Sudowood. Para tudo. Para tudo. Qualquer coisa aí que tiver aí que eu esteja esquecendo. Oranguru. Está parando tudo. Vamos lá. Temos um Lisandre para chamar um pokémon do nosso oponente para ativo. Basicamente a gente usa só uma cópia porque a gente joga o dano depois mais para o late game onde a gente quiser. Então praticamente tanto faz. A gente não vai querer ficar chamando para nocautear não. 4 Ns e 4 Cicamore porque esse deck é o pai do Mulligan, né? Então para vir um Froak. E quando vir um Froak e não vir mais nada da mão e você simplesmente perder a partida no próximo turno não é tão difícil. Com certeza. Então tipo, a gente precisa meio que de uma grande quantidade mesmo de cards para girar a mão aqui. O Fisherman vai voltar 4 energias básicas de água da pilha de descarte para a mão. Esse Pokémon Ranger aqui é para qual situação, hein? Mirror. Mirror. Porque as pessoas, se você está jogando contra outro Greninja, fica 40. 40. Então você não vai ficar podendo usar a habilidade do Break, né? Então você vai, baixa o Poker Ranger e já pode voltar a usar a habilidade do Break naquele turno. Manjei. Então na Mirror é só 40. 40, 40, 40. Só 40. Quem bater de 40. E se alguém tiver com o estádio, mares agitados, aí é a luta eterna. É melhor chamar o juiz e declarar o empate. Com certeza. Ou então dar vitória para o oponente. Não, não. Empate, claro. Vamos dar vitória para o oponente nenhum, não. Deus me livre. Vamos lá. Treinador S e o oponente vai com um prêmio a mais se quer, que ele provavelmente vai estar. Aí você compra 6 cartas e ele compra apenas 3 cartas. Pode ser um N melhor, dependendo da situação. O Wally para a gente evoluir o mais rápido possível. Quem sabe bater com o Frogardier no primeiro turno. Pode ser que seja um baita de um avanço. Vamos com 3 faixas aqui do Daniel Sun. Choice Band. A gente vai aumentar 30 de dano contra Pokémons X e Pokémons GX. Isso tornou porque o Greninja ficou mais forte. Sim. Agora ele dá um dano mais, né? 110. Tipo, ele consegue dar 2 hits KO, né? Antes era muito 3 hits KO sempre. Tipo, agora ele consegue dar esse dano mais plausível, assim. 7 energias básicas de água, nossa linha de energia e 3 energias especiais. Essa energia é quando um Pokémon é nocauteado, morre por um ataque, né? É nocauteado por um ataque e você volta toda a linha evolutiva dele pra sua mão. Como você provavelmente vai estar sempre em campo com aquela escadinha, né? Do Greninja. Você já volta voltando todo mundo, evoluindo todo mundo no próximo turno. Basicamente é isso. Pelo menos até onde eu tudo, toda vez que eu enfrentei, apanhei e tudo mais contra o Greninja. Foi isso aí. E agora, vamos jogar aí. Vamos, a gente tá com uma incrível vitória em Streak. Série de vitórias, vamos ver aí, hein, Ju? Bora lá. Ó, elétrico. É elétrico e água. Dá bom, né? Porque a gente apanha pra grama, não tem problema. E isso aí vai ser... Vai ser rogue, né, cara? Que que é isso? É um tapo coco? Ele pode ter o estádio de água, mares agitados, né? Então pode ajudar o nosso lado. Ó lá, ele mandou... Olha o sinal de fax. É BR. É alguém que conhece o nosso canal, Ju. Olha... Ju, eu não estou acreditando que a gente não deu o múliga. E não veio ruim a mão, assim. Não veio boa, mas não veio ruim. O bom é que não vai garbodor, né? Na verdade, eu não sei nem o que eu tô falando. Eu falei uma coisa muito absurda. Eu falei uma coisa que foi sinônimo aí, depois eu não expliquei direito, mas tá bom. Eu acho que a gente tá levemente seguro, mas não tão bom assim quanto parece, porque a gente tem dois frogadier na mão. E a tapo coco. Então no turno dois, ele já vai querer dar um milhão de dano à gente. Bom, a gente tem repeat ball, né? A gente consegue trazer mais um frog. Caramba, a gente vai ser explodido pelo Chris Holmes, não? Ou não. Vamos torcer pra ele dar azar, né? Será que dá azar? Olha o N como veio. Poxa, não sei. Eu acho que é bom, né? Depois que eu comecei com o frog, parece que é bom. Deixa eu dar o N. Ó, já ajudou um pouco. Será? Ajudou no quê? Vamos lá. Pode dar o Lisandria ali atrás, né? Que ele... Eu não tô enxergando o Haiku. Mas será? Por quê? Porque ele vai gastar essa energia e não vai ter energia pra colocar no outro turno. Ele não vai bater com o tapo coco ainda. Tá, mas o tapo coco ele entra e faz habilidade, né? A gente tá sem o Silent Lab aqui, então... Coloca a energia no banco, no banco. Porque se ele matar esse frog, no banco já tem alguma coisa. Mas se ele matar, a gente tem treinadores, não? Vamos tentar paralisar e ficar mais suave? Pode ser. O que você acha? Bora tentar. Bolha é vida. Eu acho que é melhor paralisar, porque a gente tem o treinadores. Se ele comprar premium, a gente não tá tão ruim assim. Eu vou guardar a bola mergulho, porque a gente não tem o frogardinho mais. Olha aí. Tá vendo? Nunca funciona na minha mão. Eu não sei nem porque eu sou obrigado a jogar Karo Coroa. Eu devia ter, tipo assim, ó. Caso você não queira jogar Karo Coroa, todas as suas jogadas darão um coroa. Você aceita isso? Aceito e pronto, sabe? A gameplay ficava mais dinâmica. Partia. Ai, ai. Vamos lá. Esse frogão vai tomar mais um N. O que... É ok. A gente colocou o Lisandre na pilha de descarte. Agora o Explorador VS consegue reaproveitá-lo. Vamos ver, vai. Só espero que não venha quatro frogardinho na mão. Opa, veio só um. Tá bom, hein? Mandou bem. Ó, ele não bateu. Minha ideia foi boa. Mandou bem. Vamos lá. Coloca essa energia especial no banco ou não? Não precisa. No ativo. No ativo? No ativo. Desse jeito? Porque ele vai matar e volta tudo pra mão novamente. E se eu der um Lisandre? Talvez ele não mate. Você já parou pra pensar nisso? Se eu der um Lisandre de novo? Se eu der um Lisandre de novo. Quando ele bater, ele vai dar 110. Não. Tá matando. Pode atacar. Pode atacar. Não dá Lisandre, não. Lisandre é mato. Porque ele vai matar, depois dá o... Esse trainer já evolui o Greninja. O Greninja. Tá bom. Parece promissor. E aí a gente vai dar um ex-trainer nele, né? A gente dá uma bait nele, assim, e fala... Ha! Vai! Isso se ele não der outro L, né? Bom, eu sei que se no ex-trainer que a gente der não vir nenhuma energia, como a gente colocou duas energias nesse Progardir, vai dar muito ruim. Ele te chora. Vai dar muito ruim. Tá bom. Vamos lá. Tá jogado aqui até agora. Na verdade, o Greninja não é aquele deck que começa a jogar quando tá um 6x3. Sim, sim. Então, tipo, é... Quando o cara tiver com duas braços... Nossa, ele vai vir com o Tapu Koko, viu? Vai vir com três energias e vai bater um milhão na gente. Infelizmente. Tá bom, né? Acontece. Não precisa ficar intimidada com isso, Ju. Ou será que a Ju caiu de novo? Não, tô aqui. É que eu sou um pouco tímido. Não, você só ficou triste. Não, eu sou um pouco tímido. Você só ficou meio triste mesmo, né? Tipo, não é mesmo. Não, vai vir o Tapu Koko. Hum, acontece. Olha, nem veio o Tapu Koko. Você pira? No fim das contas. Olha só. Vamos dar um MC Trainer agora nele. O Tapu Koko vai sumir. Parece bonzão. Eu gosto. Pode puxar o... É. Vamos lá. O básico, básico. Vamos fazendo. Acha o acidente. Pode pôr no ativo? Pode. Tá bom. Tá bom. Pus. Pra não pegar de novo, né? Sei lá também. Vamos lá. Vamos comprar seis. Ele vai comprar energia, energia e não vem energia. Tá vendo? Eu odeio esse deck, velho. Eu vejo que isso acontece várias e várias vezes. Pocando. Recua e deixa ele matar o Pronto. É? É. Tá bom. Dá essa prize de graça pra ele. Volta a energia pro deck ou não? Não. Suave. Uma hora vem. Não tá na hora de voltar nada, não. Não. Tá bom. Então passei. Que pena. Pô, cara, nem pra fazer um Electrode ali, ó. Me dar um prêmio ou quebrar ele com o Martelo Avançado. Quebrar o Electrode ia ser mó legal. Nossa, ele vai dar Ultra Ball pra Tapuler. Ele vai pegar tudo de novo. Cara, eu vou dar um Ace Trainer ele de novo, então. Já que ele tá ousado desse jeito. Esse deck... Tapu Coco. Nossa, que loucura. O que ele tá querendo fazer? Cara, esse cara é muito louco. Ele é muito ousado. Ele vai pôr quatro energias no Tapu Coco, velho. E depois ele acha que, tipo assim, vai ser suficiente pra ganhar a Percadela. E daí ele ganha sozinho, sabe? Aí Deus cuida. Eu acho que é isso que ele quer fazer. Pior que ele nem puxou todas as energias. Achei top. Ele só tem a carta na mão. Mano, pior que agora a gente tem que dar Ace Trainer ou N nele, né? Não tem como. Não, Ace Trainer. Não, o Cicamor. Deixa eu dar esse Cicamor. Mas os dois vestes vão embora? Sem dó? Ele tem uma carta na mão, Ju. Então, ó. Aproveita essa Choice Band e o Super Bastão. Sim, sim. Mas é porque ele tem uma carta na mão, Ju. Então vamos agressividade, entendeu? Partiu... Partiu o terrorismo. Ora, então. Confio em você. Não, vamos. Vai vir essa energia de água. Vai vir o Break aí. Ó, vem. Vem o Turbo, né? Caramba, vem é muito Greninja na real, viu? E aí? Calma aí. Porque só veio uma energia. E agora? Então, eu tô pensando aqui. Pode evoluir. Olha, o GX dele bate 50 vezes a energia ligada a todos os pokémons, seu oponente. A gente não tem nada. Ele não vai bater de GX. Se a gente fizer o Break, a gente não morre. Então faz. Faz e bate com o ataque de 60 mais 80 e volta pra mão. Tá, beleza. Aí no próximo turno a gente dá N. Porque aí, meu amigo, até onde eu estudei... Baixa esse Froak ou não? Baixa, né? Não, não. Espera um pouco. Porque aí é praezia, mas que ele ganhar, ele pode dar um Lissandre. Ah, mas é a boa, pô. É tudo que eu quero. Que ele dê Lissandre nesse Froak, não? Não, espera mais um pouco. Não é isso que você quer? Ao invés dele matar um Greninja, matar o Frogardilfo, o Greninja Turbo, ele matar esse Froak? Pra mim, parece ótimo. Mas tá bom. Vamos esperar. Talho do Luar. Vou voltar a energia pra mão. Take 10. Na próxima a gente pode matar esse Capulano com habilidade. Vai bater 30 menos por causa do estágio, na verdade. Vai bater os oitentinha por conta do estágio. A gente tem que quebrar o estágio. Mas com... Mas tá certa a jogada. Não tá errada não. A gente dá o N, busca o estágio, tira o estágio em campo, deixa ele sem nada em campo e a gente sobe. Cara, olha ele, vai vir com o outro Tapu Coco, ok. Sem dano agora. E vai bater na gente. Mas ele não tem nada na mão, esse cara é muito louco. Ele não tem Tapulele. Cadê? Cicamore. Talvez tenha proizado, né? Mas deixa eu te falar, tem que dar N nele, a não ser que eu comprasse uma energia, cara. Repite. Sim. Pega outro Brake. Tá. Taca habilidade. Pode tacar, né? É. Taca no... Nesse? Claro. É, sim, no banco. Não, calma aí. Não, no ativo. No ativo, é. É, porque se der bom, deu bom pra caramba, entendeu? Vamos dar o N mesmo, arrisca tudo. É, paciência. Vamos... Cara, deixa eu baixar esse Froak, só pra gente não comprar ele, por favor, Ju. Vamos de N, vai, que vem a energia. Nossa, que mão linda. Deu bem zaço, né, mesmo, inclusive. Vamos lá, vamos recuar. A gente sobe esse outro, não é isso? Isso. A gente... Bate no ativo. Com essa habilidade. Com a habilidade? Sim. Porque ele vai bater 80 e não vai matar. É, porque não veio o estádio, né, infelizmente. Tá bom. É isso mesmo, Ju. Se tá certo, eu tô errado. Eu só quero trazer outro Brake já, o que você acha? Pode ser. Justo. Brake e outro Greninja. Com as bolas lá, tudo, né? Isso. Olha. Não parece muito fácil, não, viu? Eu não queria estar do outro lado, não. Me parece que o Greninja agora, ele só combi infinito. Não tem como parar mais isso. Agora que duplicou tudo, sente e chora. É, porque, tipo, é muito chata a situação aqui, eu acho. Dá pra voltar essa energia? O detalhe do Loire? Dá. Calma, quanto vai bater com esse estádio? Se não voltar 60? Não, pra mim tem que voltar, eu acho, pra não arriscar, entendeu? Então, bora. Eu acho que ele vai desistir desse jogo. Eu acho também que ele vai desistir. No próximo turno, a gente tá comprando dois prêmios também e ainda mata o ativo dele. Não, não conseguimos fazer tanta coisa assim, mas tá muito suave. A questão é que se for pra jogar coisa nesse Tapu Coco aqui, tem que jogar as duas estrelas nele, ô Ju. Porque esse deck tem Max Potion pra caramba. Essa eu não sabia. É, tem Max Potion, Tapu Coco tem Max Potion. Não adianta ficar parcelando dano não, entendeu? Ou bate pra matar. Ou bate. E agora veio o Martelo aqui, a gente pode tirar o estádio e esse item que eu não sei qual é que ele colocou, que eu não tô enxergando. Expishare. Isso. Ok, ele colocou aqui e ele deu o Cicamore, tá? Beleza, ele vai atrás, ó. Pode vir Max Potion, a energia do turno ele não colocou ainda. Ele tá tranquilo. Ele veio com o Ventilador de Campo, vai tirar as nossas duas coisinhas aqui. A gente já bate um pouco menos. Veio a energia. Ok, ele estirou. Não veio a Max Potion, aparentemente. Então me parece um ótimo momento da gente nocautear aquele bicho lá no fundo mesmo. Mas aí a gente gasta o Fisherman. Tá na hora certa de gastar o Fisherman? Tá, né? Quantas energias tem no... Duas só. Mas a gente ainda tem Explorador VS. Tá ligado? Pode gastar o Fisherman. Pode, né? Pode. Tá, partiu então. Tô pegando. E bate com duas habilidades. No banco, pra pegar o prêmio. Isso. Tá. Vamos lá. Ok. Coloca esse com dano em cima. Sério? Sério. Não quer deixar o sem dano, não? Não, porque a gente vai usar a energia especial nele. E vai voltar tudo pra mão. Tá bom. Você que manda. Bom, vou quebrar isso aqui já. Eu vou quebrar o estádio. E essa cinta de luta furiosa, que talvez ele me atrapalhe mais do que... Porque eu vou ganhar o jogo, eu vou ganhar o jogo. Não preciso preocupar com essa Explorador. É o compartilhamento ali. Tá bom, vamos lá. Opa. Não, não. Pois é. Podia tanto comprar um VS, né? Eu tava suave na nave. Olha o Silent Lab. Já baixa. Olha o Silent Lab. Vamos baixar isso mesmo. Energia e não volta pra mão. Bate só 60. Tá bom. Não voltei pra mão. Mas é desnecessário, né? Você sabe. Talvez faça falta esses 20. A gente podia perder esse Graninja Break. Não tinha problema, eu acho. Talvez, mas vamos... É, vamos... E na próxima a gente pode dar o Cicamore. E vir mais energia. Tem que vir mais energia, viu? Porque, pô, a gente usa 10, só tem 4 e tem só mais 19 cartas no baralho. Não é possível que não vai vir. Porque provavelmente a gente vai precisar de duas habilidades pra vencer essa partida, viu? No próximo turno. Sim. Então a gente, talvez, essa energia na mão... Ju, Ju, Ju! Se faltar energia na mão, a culpa foi só sua. Sem pressão, sem pressão, sem pressão. Quantos BS tem no descarte? Só dois, só dois. Só dois? Ah, então pode vir dois ainda. É, mas tem que topdekar ele, né? Porque o correto é a gente da Scamore no próximo turno. Olha lá, tomamos um Menino Ninja. O que que ele vai colocar aí? Um Taurus. Ou um Drampa. Um Taurus. Não, ele erra o Menino Ninja, inclusive. Ele fala assim, chateado. Que pena. Deixa eu mandar pra ele chateado também. O Chris Rowe. Beleza, Greninja explodido. Tanto faz, né? Não, tanto faz não. Não, coloca o dano. De dano. Subiu com o dano. Ok, vamos lá. Bom, que pena. Scamore. Cara, calma aí. Vamos ver se eu tenho mais um Pokémon lá. Se eu tiver. Já vê quantas energias... Não, Ju, acredita, Ju. Menina de pouca fé. Você tem Scamore na mão. Tá bom. Acabou. Então vamos ver se ele é de Deus. Acabou. Olha lá, já era. Ah, acabou. Acabou. Faz demais. Se eu botar uma energia aqui, tô batendo ou tô ganhando já, inclusive? Não vou nem dar habilidade. Pra não humilhar. 10 e 10. Não, bate. Coloca energia. Coloca energia. Ah, gente. Você ainda vai na habilidade, só pra fazer o cara sofrer. Você quer bater? Vamos bater. Vamos bater com 40, eu tô matando e não deixar ele usar habilidade? Não, bate 60. Tá bom. Vamos bater 60 e voltar a energia pra mão. Pronto, vai. Você ficou mais em paz agora? Não. Eu queria fazer um rolê, tipo, pô, o Greninja deu mó certo, foi mó suave e tal. Fácil demais matar esses Tabococo. Que delícia de jogo. Aí, tranquilo. Olha só, sequência de duas vitórias, hein? Já pensou? E o deck tá rodando lindo. Rodou bem. Esse primeiro rodou bem. Mas, pô, aconteceu coisas meio que... A gente começou bem, eu acho. Porque, tipo, ele deu N na gente numa mão que não tava tão boa. Sim, ele não pegou o Tapulelê. E a gente não deu Mulligan. Para, com quatro básicos só. A chance disso é muito bizarro. A Beka Rapper. É o rapper do Burger King, o cara, mano. Esse é o mais legal de todos. Cara, eu não faço a mínima ideia do que seja isso aí, ó. Porque, noturno, fogo, psíquico... Zoroark. Eu não acredito que veio o Froak de novo, velho. A gente tá com muita sorte. Ah, não faz sentido nenhum, cara. Ainda veio o estádio. Zoroark? Será? Zoroark é com Flareon? Talvez. Não, não faz sentido não, viu? Ó o Tapulelê. É, tipo, nada. Começou super mal ele. Bom, se ele começar com o Tapulelê, não fizer nada e passar... A gente fazer um Silent Lab. Colocar energia e dar o N parece muito louco. Mas agora ele já deu outro Tapulelê. Um deck de Tapulelê, ele tem? Parece promissor, né? Mó bom? Tipo isso. Aí, ó. Bridget. Agora a gente descobre facinho. Facinho. Pô, pior que ele fez um dar um N nele agora. É muito mais. Não tem o que fazer, não. Não tem o que dar um N. Não adianta ficar pensando nisso, não. Vamos lá. Que sustento. Zoroark meio que nem compensa dar bolha. É, ele vai fazer Zoroark. Vai. Eu acho que nem compensa pôr energia pra dar bolha, viu? Se ele não recuar Tapulelê, talvez. Mas ele não precisa recuar Tapulelê. Ele vai trazer o Zoroark. É. Que recuou de graça. Olha, esse Cicamore já... Já... Nossa. Mas o Zoroark é uma habilidade, né? Tira a habilidade do Zoroark. O quê? Não, mas o Zoroark não é básico. Ah, tá. E aí? Não, então... Olha aí, fala a jogada aí. Isso aqui é de N. E de N. N, N. Coloca... É, bora N. Nem gasta essa energia. E nem o faixa. Não, não. N direto. Tá bom. Eu acho que era um... Nossa. Tá bom. Meu Deus. A mão do Cicamore chega coça. A coça assim, ó. Fica... Cicamore, Cicamore. Nossa, se não viesse nada, se não viesse outro Froak, uma Pokébola, a gente ia perder do jogo. Pode passar. É, passamos. É um suspense essa... Essa gameplay aqui. Uau. Quantos Eurora que dá? Dez mais trinta pra cada Pokémon no banco. Nesse caso, quarentão. Com dama. Essa duplicação vai doer. Ah, mas tem que ser feita, né? Assim, hein? Quanto ele tem de vida? Cês a um. Pouco. Dá pra ganhar. Olha lá, ó. Ele deu o Cicamore que a gente tinha que ter dado, hein, Juliana? Não. Não precisa ter pressa. Olha lá, toda vez que a gente matar agora, a gente toma um companheiro de equipe. Não estou com pressa. É por isso que eu não jogo de Greninja. Porque eu realmente, eu assumo que eu não tenho essa paciência que o player de Greninja tem. Você gosta de atacar direto. Matar, mas... Chegar matando. É, eu gosto de jogar desde o turno 1, né? Não começar a jogar lá pro turno 3, sei lá. Porque ele vai bater de tapulelê. Bateu de tapulelê, né, Lívia? Certinho. E aí? Eu vou olho. Energia. E N. Nossa, gostei desse N, viu? Não foi nada, não. Olha, se vier energia, vai ser mó louco descartar essa double dele, essa primeira double dele, o martelo. Aham. Não veio nada. Mas não veio, só veio energias infinitas. Nossa, veio ruim pra cara. Tá bom, vamos lá. Duplicação. Só dois pra melhorar a situação. Provavelmente na próxima vai ter que dar esse Cicamore aí, que você tanto gosta. Vai ter que dar o Cicamore. Pelo menos tem energia especial. Sim. Só que uma provavelmente vamos ter que jogar fora. Torcer pra não comprar mais uma energia, né? É, era só que não ia faltar. Embaralhamento foi esse. Mas eu acho que ele vai bater de tapulelê. Falei? Beleza, menos mal. Porque tá fácil de dar counter nele aqui ainda. O martelo não veio ainda, mas ele há de vir. Olha, então compramos uma energia. Eu sabia. Aqui é o foco do azar, Ju. Aqui você tem que imaginar a pior situação. O online, ele escuta a gente. Entendeu? Olha. Calma aí. Muita calma nessa hora. Calma, essa repeat ball tem que ser usada antes ou não? Não, não. É agora mesmo, né? Sim. Não, não. Pega o front. Então. Pode evoluir esse greninja aí. É, mas aqui agora eu espero, né? Porque eu quero dar o break no próximo. Sim. Com isso daqui. Não. Vamos esperar. Bate só 60. E mantém a energia. Mantém a energia. Esse bicho tá com a linha, né? Tá bom. Tá. Ele vai bater 100. 90. Caramba, cadê meus martelos, velho? Putz. Daqui a pouco ele vai baixar a segunda double lá já e o Tapulele tá levando meu deck inteiro. Ok. Não está levando a gente. Ele causa 100 de dano. Ok. Sim. Torcer pra vir uma energia, dar esse Cicamore. Nossa, não vai. Pescador. É, o pescador tem que vir. A gente tem que cavar ele o mais rápido possível, porque a gente perdeu muita energia no começo. Tá complicado. Super rod e tudo mais. Bom. Não dá pra tirar nada agora. É, não compensa tirar nada, né? Vamos baixar o turbo. Eu vou trazer o turbo pra pôr no banco. Ou não. Não, não. No ativo, né? Claro. Ele já tá com a energia especial. Coloca essa Choice Band no... No outro. E partiu. E partiu. E partiu. Vamos lá. Vai. Venha todas as energias do deck que faltavam. Olha que feliz. Veio até bom. Não veio ruim, não. Dá pra matar o Zoroark? Uhum. Pode matar. É isso que você quer? Pode matar. Mata com 40? Deixa eu dar uma olhada. No caso. Aí deixa ele sem habilidade? Isso. Porque tanto faz. No caso de tirar o Laboratório do Silêncio, pelo menos ele já tá sem habilidade. Bate 60 e 40. É, bate... Isso. Joga a estrela nele, né? Isso. Tá, deixa ele só com o Tapulele como atacante viável nesse momento. Mas a gente tem o bichinho na mão. E se ele morrer, o Turbo tá voltando pra nossa mão. Se ele não der um N, a gente tá muito de boa. Demais. Né? Então, beleza. É essa paz de espírito que eu tenho que estar. Por mais que eu não consiga enxergar tanto. Olha que top deck top do prêmio. Mandamos um beisaço. Cadê aquelas duas super bastão que a gente usa também, hein? Poxa vida. Também. Pra pegar aquele Frogaldir que foi na... Que ele matou. Olha lá, ele vai buscar um Shining, um Pokémon com habilidade e vai perder. Quer ver? Ele vai perder tanto pelo Silent Lab quanto pelo ataque do Greninja. Olha, que nada. Ele vem de Zoroark Break e agora ele ataca com a gente com uma energia. Nossa Senhora! Você sabe o que vai acontecer? Não. O Pokémon Ranger não tá aqui. Ele vai usar o ataque de 40 nosso do Greninja. Virou uma Mirror. E é Zoroark. Entendeu? O que vai acontecer? Palhaçada. Eu não gostaria desse cara, não. É isso que acontece agora nessa situação aí. Não queria falar, não. Mas é isso. Nossa. E a gente perdeu o... O rapaz. A gente perdeu o... O Fisherman. Vamos ter que perder um turno, viu? Sacrificar um turno. Mas se ele bater na gente com 40, pra gente não usar a habilidade, a gente não morre. Não morre. Tem isso, porém, também. Tem um turno a mais. É. Ai, me dá uma agonia essas pessoas que ficam jogando devagar. Não, ele bateu de etapa dele. Olha só que ousado. Achei que ele jogou muito, muito errado. Tudo bem. Nossa. Baixa o estádio. E sai, acabou. Nossa. Ele jogou errado demais. Super bastão. É. Um desse, um desse, um desse? Isso. E pode bater 60. A gente tá matando, se a gente bater, só que você quer que mantém, mantém, deixe a energia nele, né? Isso. Beleza. Não tá vindo nada ruim, não. Tá. Pô, não entendi por que que ele não bateu com o Zoroark, cara. Ele tinha que ter batido 40 e não deixado de usar a habilidade. Agora é um saco, viu? Tem Lisandre no descarte? Tem. E quantos VS? Dois. Dois. Podia vir um VS, Lisandre e subir aquela tapulele. Podia vir várias coisas. Olha, veio o VS. Olha só. Mas cadê o pescador? Não, você não queria dar o Lisandre, pô. Agora você já quer dar o pescador? Calma. Porque tem uma energia aqui. Não, calma. Agora eu acho que é... Calma aí. É um por vez, velho. Suave. Bateu 80. Eu acho que esse turno tem que bater 80 nele e só. Não, pior que vai dar muito ruim, hein? Não, não. Bateu 80 nele só. Tem um óleo aqui. Olha só. Bom, vai lá. Agora você que não já... E se desse N? Pra quê? Porque a gente tá com muita carta na mão. Isso pode atrapalhar, porque a gente tá com dois Greninja e um Break. Ó, dá uma habilidade e mata esse Zoroark da... O Zoroark. O Zoroark, isso. Eu não posso dar a habilidade. Ele deu o rolê. Dá ele, dá ele. Coloca a energia e dá ele. Vamos na raça e na fé. Eu acho que não é o N. Eu acho que só bate. Só bate. Só bate esse turno. Você confia? Confio em você. Então bora. Eu acho que só bate. Bate e volta a energia pra mão. Vambora. Bate e volta a energia pra mão. Acho que é a Play. E deixa o bichão aí na frente, entendeu? Ele não mata. Aí no próximo turno... Ele não mata não. Como que ele mata? Não, eu tava com medo que ele matasse. Não, não mata não. É mó... Isso aqui é o capeta, Ju. Você não joga de Greninja? A coisa mais infernal que existe é matar um bicho desse daí, velho. Eu acho que você não joga do outro lado. A coisa mais... Ainda mais sem dano, assim, do nada, de graça, não é fácil assim, não. Nossa, o Todd me xinga por causa desse deck. Não, isso aí é do capiroto. Não é fácil matar esse bicho, não. É um saco. Ele vai bater de 40, provavelmente. 40. Ok, então com uma energia a gente tá suave. Bom, veio o bonzão aqui, na minha opinião. Vou buscar um. Pode pegar um frog agir também pra evoluir aquele frog. Sim, e aí depois eu vou de Cicamore porque eu não me importo, é isso? Coloca a Choice Band naquele Greninja. Sim, calma. Mas aí nós vamos de Cicamore mesmo, né? Na veia. Então bora, Cicamore pra high five ainda. Yeah, high five, Ju. Aham. Olha só, veio uma energia. Não tem nada pra tirar dele. Ele mata com 40. Não, não mata com 40 mais não. Calma aí. Só mata se bater com 60. Tem que bater e voltar a energia pra mão, Ju. Ah, que cat break. É, tem que bater e voltar a energia pra mão. Então bora. Só que nesse caso, vamos bater com o Greninja, não? Você não acha que é mais plausível? Quanto aquele ombrião vai bater na volta? Ele vai bater pra caramba. Vai bater noventinhas. Ah, sobe o Greninja. Pode bater com o Greninja, né? Pode. Mais suave. Pra mim, bate e volta a energia pra mão. Não tem como ficar sem energia, não. A gente tá na pior. Bom, basicamente, a gente tá ganhando... Aí, com uma... Se a gente dá um N, um Cicamore e tal, comprar mais uma energia, a gente mata os dois Ouruas no próximo turno e ganhamos. Com o Berk. Sim. A gente tem a bola mergulha aí no campo. Tem, tem, tem. A gente... Ele tem que desfazer esses Ouruas. Basicamente, é isso. Se ele manter... Se ele passar o turno com os dois Ouruas em campo e não tirar nada daqui de campo, ele tá muito ferrado. Eu pensei que ele ia subir esse ombrião, mas... Eu acho que ele vai passar, porque ele vai falar assim, ah, se ele tiver paciência, mas eu acho que ele... Espero que ele não tenha. Mas a gente tem. Podia dar um Cicamore também. Mais chance. Não, não, não. A gente não precisa de nada, Ju. A gente pode... A gente faz o... A gente traz com a bola mergulha o break, joga a estrelinha no de baixo... Sim. E bate 60 no ativo e acabou. Sim, certo. Se ele não recuar. Entendi. Tá suavíssimo. Se não tiver um Zoroark no deck dele, ele vai... Ah, ele tem. Ele tem que fazer. Cara, eu não sei por que o meu mouse tá piscando. Deve tá piscando na tela que vocês estão assistindo. Isso me dá... Nervos. Não, tá aparecendo. Não. O meu mouse não tá piscando pra você? Não, tá tranquilo. Pra mim ele pisca e pisca muito. Pisando. Ah, que pena. Ó o martelinho ali embaixo. Não é, tá suave. Acho que ganhamos. Só que agora eu vou ter que cavar aquela terceira energia. Uhum. O que não tá difícil. Só o meu break. Tá. Ah, que pena. Chateada. Nossa, que orgulho que eu tenho. É. Tá sensacional, não tá? Nossa. Calma aí, brother. Não desiste, não. Deixa eu dar meu cicamora antes. Pra você ver que eu tinha recurso. Tava sobrando. Sobrava recurso. Obrigado. Era só isso que eu queria mesmo. Só queria dar o cicamora. Ranger era a última. Olha aí. 2-0, hein? Você já sai daqui com saldo positivo, Juliana. Se a gente... Se a gente perder a última, não dá nada. A gente se desiste... Não dá, já tá 2. É, já tá 2. Tá suave. Tamo quase ganhando um booster até ali, ó. É a primeira vez que você grava com uma mulher? Gameplay? Isso. Eu não, acho que eu gravei com a Natália antes. Acho que foi, viu? A Natália primeira. Não tenho certeza não. É que mulher da sorte. Mulher da sorte. Tô vendo isso. Não, no dia que a gente pegou a... Não, no dia da Natália não deu sorte não, viu? A gente tomou uma peia. Olha o molho aí. Agora a última luta, ô Ju, pra ser assim, pra gente não ser mentiroso aqui nesse vídeo. Senão o povo vai achar que a gente cortou, editou e tal. Ah, veio rápido, cara. Um froke. Eu falei, Tiki, vi um froke, mais nada e a gente perder. Ah, mas aí uma bola de repetição, aí. Tá tranquilo. É, tá tranquilo mesmo. Não vai dar pra buscar todos os frokes. E vai dar pra dar esse Cicamore, já que você usa duas Super Hods, né? Não vai dar pra... Não vai ser muito ruim perder esses Greninja Tour. No início, não. Beleza. Qual será o deck dele? Que eu não prestei atenção. É o mesmo. Tapococo. Eu acho que é o mesmo. É o mesmo com o Tapococo. Tipo assim, talvez o outro também tinha Tapococo. É a mesma tipagem. Zoroark. Mas isso é a mesma coisa. Pode esperar. Mesma coisa. Olha lá. Bridget. Nessa Bridget aí você vai ver o tanto de Eevee que vai vir em Zorua. Vai vir só a Raposinha. Olha lá, 15 Rapos em campo agora. Ele nem usou aquele Umbreon dele, né? Energizou pra nada. Mas tava muito pressão pra ele, viu, Juliana? Não tava fácil, não. Aquela partida lá não tava fácil, não. Um Greninja setou, né? É chato esse deck, Juliana. É porque você joga com ele, entendeu? Você não joga contra ele. Ele é chato esse deck. Não é chato, não é? É. Ele não é de Deus, não, entendeu? Tipo, é meio chato. Olha, todos os Progardia tão lá. Suave. Só que agora com esse Cicamore a gente vai acabar pegando, hein? Tô achando. Por mim, eu energizo. Me bate com bolha. Pode colocar. Ok. Não pega muito Progardia. Não pega muito... Nossa, veio muito ruim. Agora eu nem sei o que fazer mais da vida. Bom, é bom. Caramba, mano. Nossa, Ju, veio muito ruim, Ju. Nossa. Meu Deus. Tá. Esse Umbreon com Double, se ele recuar, tá fazendo um baita de um estrago na gente. Nossa, que mãozinha ruim. Mas se a gente top 10 com o Progardia, já vira mão linda, né? Ao mesmo tempo. Isso se ele não matar esse Frog com energia, né? Ele vai matar o Frog. Que a gente vai ter que caçar energia. Não, ele vai matar o Frog. Pode aceitar. Matou esse. O Frog morreu. Que pena. Esse Frog foi... Eu esqueço, né, velho? Eu podia ter colocado energia no banco, sabe? Não. Agora você aprendeu a jogar de grande. Eu te dei o caso. É porque não fazia o menor sentido, não mudava nada a gente paralisar esse bicho aí. Se bem que ele tem que ter a Float também, né? Ele não tá atacando no momento, não. Até agora, não. Eu nunca... Qual o ataque desse Tapu Coco? Eu nunca parei pra ver. Dá 20 de dano em área, o primeiro ataque dele. Ah, o Tapu Coco recuou de graça, né? Que Float Stone o quê? Precisa de nada. Esqueci totalmente disso. Agora a gente vai pra aquele N do desespero, né? Joga uma bola repet... Ah. Não, não, não. Ok. Ainda bem. Nossa senhora. Já viu uma energia especial, né? É, no momento a gente tá colocando vários em campo. Coloca essa choice band no banco. Acho que não... Vamos guardar, não? Segura ela pro próximo turno. Vamos só bater de multiplicação. Ah, não. No próximo turno a gente tem um treinador S. Mas pode ser que a gente comece a ver um pouco mais de jogo aí. Já tamo com três pro lugar de ir. Cadê o martelinho pra tirar essa dama? Pois é, tem que vir nesse treinador S aqui, né? Pra gente segurar um pouco. Nossa, ele fez... Não, tanto faz. Não foi boa essa jogada dele não, na minha opinião. É só pra gastar o Lisandre dele. Só pra gastar o Lisandre. É, basicamente. Bom, eu vou subir o com energia, tá? Uhum. Ou não. É, com energia. É assim. E aí, treinador? Treinador, né, cara? Tem Psychomore. Tem Psychomore, mas acho que treinador é, sabe? Tudo bem, bora tentar. Eu acho que um Psychomore... Era mais chance de vir tudo que a gente precisa. Não, mas vamos e cair ele, vai. Vai vir martelo, greninja. Nossa! Veio nada que eu queria, mas tá bom. Mas a gente fez todos os grenins do mundo. A gente pode bater com o do banco, inclusive. Já que a gente não vai matar mesmo... Ou não? Você quer bater com um? Bate e volta a energia pra mão. Não, bate com o do banco. Não, calma. Vamos só bater e voltar a energia pra mão, Ju. Mas ele vai matar esse greninja na próxima. Vai, mas a gente colocou 110 de dano lá. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos fazer do jeito que você falou. Senão o povo ainda vai vir me hatear aqui. Vai falar... É, que adianta trazer convidados? Você não escuta eles. Não. Não, mas o povo fala. O povo é mal. O povo é mal. O povo... O povo... O povo não gosta. O povo não gosta. O povo não gosta de mim. O povo gosta de Pokémon TCG. Aí, como eu sou o que faz o conteúdo de forma mais profissionalzinha, mais bonitinha, aí o povo vem aqui e assiste aqui, entendeu? Porque o áudio fica melhorzinho. E de vez em quando eu faço umas piadinhas. Aí o povo fica aqui, mas... Ninguém gosta de mim, não. Ninguém me ama. Ninguém te ama. É tipo isso. Ninguém me ama, ninguém me quer. Como diz o ditado. Meu Deus, esse tanto de double pronta pra ser quebrada, velho. Já pensou se viria os dois martelo? Nossa, ia ser muito louco. Nossa, coitada. Ele tá tendo... Nossa, olha o primeiro aí, ó. Que pena. Tira do banco. Você quer tirar do banco? Tá fácil, né, da gente nocautear aqui. Tá. Coloca energia e sai, calma. Beleza, vamos que vamos. Vai, tem que vir o Minergi 1 Break. Minergi 1 Break. Minergi 1 Break. Minergi 1 Break. Graças a Deus. Tive com um ataque de pânico aqui por um momento. Tem que vir o Super Bastão, né? Antes de tudo. É mesmo, né? É tudo que a gente tem na vida. É esse Greninja Break, né? Sim. Mas eu acho que é o que tem pra hoje, hein? A gente tem que matar esse Umbreon. A gente joga a pressão pra ele. Não tem problema, não. Pode colocar. Pode colocar. Bate com a habilidade. A gente vai bater de Greninja esse turno, né? A real é essa. A gente... Bate 60 e não volta energia. Calma aí. Se a gente bater com 40, a gente tá matando. E deixa ele sem habilidade. Tá não. Tá? Ah, tá. Tem a baixa. O que você acha? Pode ser. Pode ser? Aí ele só volta na gente com o Double. Pode ser. Só se ele tiver Double. E ele tem 3 cartas na mão. Só que ter energia na mão também é bom, viu? Mas beleza. Vamos, vamos que vamos. Vai. Bate 40, costura o Sombri e deixa ele sem habilidade. Eu acho que é a Play. Eu acho que essa é a Play. Ó, Lisandreira. Deixamos ele sem energia. Caramba, a gente tem que dar um Cicamore esse turno de novo, viu? Porque tem que cavar Super Rods. Tá bizarro jogar assim a Super Rods. Lá vem ele, ele vai bater 40. A gente vai matar e vai deixar a gente sem habilidade. Ah, Brasil. Não, sobe o... Não, sobe o... Esse. Não, o Break. O Break. Vamos subir o Break. E coloca energia especial. Porque se eu topdeco uma energia, eu dou o Ranger. Não topdecai. Ó, o Super Bastão. Tá. Já deu bom. Vai, volta o quê? Volta dois Breaks e... Os dois Break e um... Não, só um Break agora, não? Não, volta os dois. Só um, Ju. A gente não precisa, não. Volta um Break e os dois Froggardir. Um de cada. Pra que voltar dois Froggardir? A gente precisa voltar o Froggardir, não? E um Froggardir? É, tem que voltar isso, eu acho. É o primeiro passo. A gente vai colocar especial. Pode finalizar. Deixa eu ver. O Oli? Poker Ranger. Não, o Calma não tem energia. Olha, a gente ganhou desse deck na partida passada fazendo aquele rolê. A gente pode só bater 80 nele e esperar o próximo turno. Ele não mata a gente na volta, entendeu? Uhum. E se der o Oli já pra evoluir o outro aqui embaixo? Pode ser. Pode ser. Não vejo o porquê, mas pode ser que eu só não esteja tendo a visão além do alcance. Coloca energia especial e bate o... Não! Era na O. Era no outro? Era no outro, porque aí voltava a energia... De água. De água. Desculpa, Ju. Entendi sua jogada. Sua jogada era boa mesmo. Mas pode bater, que ele não vai matar. Tá. Pode voltar. Vou bater 60 e só. Beleza? Beleza. De qualquer forma, eu acho que é muito bad match pra esse cara, viu, Greninja? É que é muito pouca vida, né? É, agora tá cabível um N nele aí, viu? Bom, Lisandre não vem. E esse trainer? A gente já usou? Já, já, já. Tá aqui. Podia dar na próxima também. A gente compra 6, né? Aham. Antes 6, tô aqui 4. Tá, o meu medo é perder as... O meu medo é perder as energias. Não conseguir pegar as energias depois. Porque eu preciso muito de uma energia no próximo turno. Pode, eu vou ter 40. Eu tô comprando 6. Além de não, eu não tô comprando 6, né? Eu tô, tipo... Voltando carta pro deck. Muita carta pro deck. Muito recurso. Deixa eu pensar. Eu iria de Cicamore... Porque não tem Explorador VS, entendeu? Tipo, não importa pra mim o jogo dele. Eu tô com o jogo muito na mão. E eu já deixo o Ranger na pele de descarte. Sim. Entendeu? E eu preciso muito pegar a minha energia. Tipo, pegar, começar uma nova linha. Só que a gente não vai poder tacar habilidade agora. Não, mas não tem problema. Tipo, olha, eu não consegui nada. Paciência. Coloca a Choice Band nele. Nesse ativo? Isso. Deixa pra colocar quando a gente precisar, não? Você quer pôr agora? É porque não vai precisar dele. Não, não vai precisar agora. Tá bom, mas coloquei. Volta a de água. Claro. Sim. Pronto. A gente mata o rapazinho ali. Ele fica sem opção de ataque. Agora ele precisa de uma energia noturna. Pra evoluir aquele IV ali atrás. Tá, e eu tô dando... E eu tô dando 60 de dano nele por turno. Ok. Com uma energia ele faz o Umbreon. Isso. E... Você pede só 90. Não mata. Não mata. Tá, e 30 aqui também não tá matando. Beleza. E a gente consegue matar o Umbreon, né? De uma vez. Cadê a Choice Band? Não, sim. A Choice Band a gente mata ele. Sim. Usa o pescador na próxima... Sim, sim. Usando o pescador a gente consegue. Ou top decando uma energia de água. Sim. Vamos ver se a gente tomou N agora. Não, a gente tomou Lisandre. Tudo bem. Ele vai matar um Greninja Break nosso. Não, não é tudo bem, não. Tudo bem. Tá tudo bem? Tudo bem. Gente, chora. Aonde que tá tudo bem? Gente, chora. Chorar. Bora chorar. Sério? Chorar. Não, mas eu não quero chorar, não. Nossa. Eu queria tá benzão aqui. Puts, vamos lá. Se eu jogar a estrela aqui, eu não tô matando, né? Não adianta nada. Ó a Choice Band. Mas eu não mato, mesmo assim. Não é isso? 60. É nele, né? É nele. Independente, eu acho, o dano. Sim. Eu daria um N agora. Ou não? Um N, porque precisa de... Não, agora a treinadora é essa. Isso, é esse trainer. A gente precisa dos Froak. Nossa, mas vai ser do Capiroto, viu? Iniciar uma linha de Froak aqui. Não veio nada. É, não veio nada. Nossa. Bom, no próximo turno... No próximo turno, calma. Ele vai bater 90. 90. Se ele não matar, se ele não ganhar o jogo, dá pra gente puxar aquele nele e fazer graça. E ganhar ainda. Bora tentar. Pois é, mas e aí? Esse turno eu bato de Costura Sombria ou não? Porque, olha lá, eu ponho 70 nele e no próximo turno eu tô matando só com habilidade. Normal. Entendeu? Desculpa, cortou o seu... Eu acho que é Costura Sombria. Porque a gente bate 70 nele e a gente consegue matar ele só com habilidade no próximo turno, mesmo assim. Não, não consegue, tio Samburro. Nossa, mas tá bom. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, não tinha que ter batido de Costura Sombria, não, né? Não, era... Era o outro, cara. Pra gente matar com habilidade e a gente ganhava. Ah, nem. Ah, nem. Só que assim, né? Se ele não ganhar, né? Ele sempre pode ganhar aí, de qualquer forma. Nossa, eu bati errado. Joguei errado. Tô triste. Mas sabe o que eu acho que ele vai fazer? O Break e bater 40. Só pra gente não usar a habilidade. Será que ele tem... A uma carta da mão dele é uma energia? Ah, era um... Puta que pariu. Aí, não, né, Moisés? Aí, Moisés tem tudo. Aí tá difícil mesmo. Cadê a Max Potion, hein? Ju, no deck do Igor tinha duas Max Potion. Olha, briga com o Toad. Tá bom. Briga com o Toad. Não, a gente só precisou nessa. Tá tranquilo. Por enquanto, tá tranquilo. Eu não tenho culpa. É, agora a gente precisa não ficar mora urgente, independente. Vê essa aí embaixo. É porque tem que quebrar a Double, sabe? Tem que... Tem que dar... Tinha que dar o Lisandra ali também, mas paciência. Bom, não foi muito ruim, porque ele não tá conseguindo. Ele só consegue chamar o Zoroark, como a gente usou a habilidade. O bateu com 40. Por incrível que pareça, a minha Misplay vai ser a Misplay que deu certo, entendeu? Será? É, porque ele vai ter que pagar o Cuxo Recu desse Umbreon. Será que ele tá afim de pagar o Cuxo Recu desse Umbreon? Ele... Aí, tá vendo? Ele bateu. Ele bateu com 30 e me deixou com... 30 e recuou, tá? Ele fez a pior jogada da vida dele agora. Calma. Calma, não. Calma, não. Eu tô agressivaço. Eu quero matar esse Umbreon. Vamos lá. Habilidade no Zoroark. Calma, que eu não tô pensando. Eu tô tentando pensar aqui. Não, tá suave. Presta atenção. Olha. Nossa, mas não dá, né, cara? A gente tem que dar habilidade. Isso só... A gente só dá habilidade com... Acho que eu tenho que dar um outro a esse treino. Não, 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 não. Vamos lá, Ju. Vamos ficar em win condition? Aí a gente passa a responsabilidade pra ele. Se ele ganhar no próximo turno, parabéns pra ele. Uhum. Ah, mas ele tá ganhando no próximo turno, né? Eu tô com o Cuxo de graça. Sim. Ele vai bater 90. Não, então a gente tem que matar o Umbreon. Vamos matar o Umbreon. Tudo bem com o Lisandre? Pode ser? Beleza. Pode ser? Pode. A gente mata o Umbreon com o Lisandre e aí depois Deus cuida. Beleza. A gente não tem nada, mas é isso aí. É o que tem pra hoje. Eu acho que ainda baixaria essa energia pra quando tomar um N e não comprá-la de novo. Se bem que não vai adiantar nada, né? Porque se bater 60, a gente mata, né? Não, tá matando, né? Mata. Bota pra mão uma. Só pra fazer graça. Não. Nove. Não. É, não. Não volta. Não vou voltar. E não precisava de novo bater com esse ataque. Meu Deus! É um show de misplay. A gente tá muito equivocado aqui, velho. Meu Deus. Agora era a hora de bater com 40, Ju. Não precisava desses 20 a mais. Agora era a hora de deixar ele sem habilidade. Mas ele já tá sem habilidade por causa do... É, eu também acho. Quer saber? Eu também acho. E ele não mata, gente. Não mata. Ele mata. Porque eu deixei a energia, ele põe double no Tapulele, sobe o Tapulele e GG. Acabou. Porque a gente deixou duas energias no Greninja. Agora eu não sei quanto tempo ele vai demorar pra dar bom e ele faz isso daí também. Aí ele mata também com isso daí. Ai, ai, ai. Não veio. Não veio energia. É, eu vou dar um N nele. Não posso dar um N, não. Eu preciso de energia básica. Eu preciso... Eu tenho meu Froak. Eu tô jogando. Eu ainda tô jogando. Então... Ele concede e a gente ganha. Aê! Bom, parece que o jogo dele tava muito ruim. O nosso a gente ia precisar de dois turnos pra vencer ainda. Ou não. Se ele deixa... Se ele deixa... Se ele sobe o Tapulele, não. Mas no próximo turno a gente dava... O que a gente ia fazer? A gente ia dar o Fisherman, certo? Quem tá na frente? Não interessa. Toma 60. Se ele não bate com o Zoroark e para a nossa habilidade, toma 60. E depois a gente bate energia, volta e com 80. Se for o Tapulele, é 80 mais 30 da Choice Band. Então é 110. Mais um 60 da habilidade, morreu. Ele podia ter deixado aquele Tapu Coco na frente só pra segur... Tipo, pensando, eu vou segurar o jogo. Dava o Pescador, habilidade... A gente tinha só um prêmio. É, então... A gente dá Pescador, joga a estrela na cabeça do Tapu Coco e bate no Tapu Coco e ganhamos. Ganhou. É, não tinha o que fazer. Ele tinha que bater com o Zoroark. Eu acho que ele não conseguiu bater com o Zoroark. A chance dele era bater com o Zoroark, por isso que ele concedeu e tudo mais. Eu acho que seria com a Tapulele. A Tapulele ganha, né? Não, era... Mas a questão é que se ele tem só uma energia básica, entendeu? Pra Tapulele ele precisava de uma Double. Sim. De imediato, de cara. Mas ele botou duas Double pro deck dele. Eu acho que ele não tinha Double, senão ele teria ganhado a partida. Não faz sentido. Era só nocautear o Greninja. Ele já tava de Nogueira e tudo mais. Ele não ia cometer um Missplay desse. Ah. Basicamente é isso, eu acho. Acho que a gente cogitou coisas boas. Foi um bom vídeo. O deck rodou. O pessoal vai se divertir. O deck rodou. A gente faz 3-0 de Greninja Break aqui pra mostrar que o deck não tá fraco no formato. Nada fraco. Tá conseguindo lidar bem aí. Mas ainda é um deck que eu vejo que eu não tenho a skill suficiente pra jogar com ele. Eu precisava aprender muito mais. Tem muito roteiro que tem que aprender. Jogada certa, o jeito certo de guardar o recurso e tudo mais. Sim. Mas foi bom. Mas isso é com o tempo. É, com o tempo. É o deck que demanda treino. Ele demanda treino. Eu ainda tô há um ano com esse deck. Eu parei um tempo por conta do formato de Decidueye, né? Eu rolava jogar com o Greninja e voltei agora com ele. E vamos até o ano que vem que ele cai, né? Ano que vem. Aí até o ano que vem eu vou estar com ele. Então beleza. Massa. Tá bom. Muito obrigado pela participação no vídeo. Tamo junto. Galera, espero que vocês estejam passados por um ótimo tempo aí. Tenham se divertido também. Igual a gente aqui. Eu posso mandar um beijo pro Todd? Claro que pode, deve. Um beijo pro Todd, né? O Todd é o meu namorado, pra quem conhece. Pra quem não conhece, ele também tem um canal, né? Sim. E é ele que vem me dando muita força pra estar jogando, né? Ele que monta meus decks. Ele que me dá força pra jogar, né? Porque muitas vezes eu já pensei em desistir. Porque quando você começa, você começa perdendo, né? Sim. Você nunca começa ganhando. Mas ele sempre falou, vai em frente, você vai conseguir, vai conseguir. E depois de uns dois, três meses, eu comecei a fazer uns tops com o Greninja. Então eu devo muito a ele. Massa demais. Entre outras pessoas, né? Amigos que a gente fez. E queria mandar um beijo também pro meu time, o Team Delta. Né? Que a gente treina bastante. Tamo aí. Massa demais. Bom, então fica aí o testemunho pra galera, hein? É isso aí, gente. Se apoiando, apoia aquele amigo. Se sua namorada joga, tá desanimando, apoia. O namorado joga, tá desanimando, apoia. E é isso aí. Acho que foi boa a mensagem. Valeu demais, Juliana. Mais uma vez. Espero que todos vocês tenham passado por um ótimo dia. Que fiquem com Deus. E até a próxima. Brofistos Brothers. Faz o Brofist aí, Juliana. Tamo junto. Tchau, pessoal. Valeu demais. Woo! Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.